Salve, salve rapaziada, beleza com vocês? Seja bem-vindo ao canal, eu sou o Nego Guitar. Galera, hoje um vídeo que eu estava aguardando para gravar aqui para vocês, rapaziada. Olha só o que chegou para a gente aqui. Ele mesmo chegou hoje, demorou pra caramba, mas chegou, rapaziada. E a gente vai estar trazendo vários vídeos aqui no canal. Hoje é o primeiro vídeo, é um review mais completo aí. A gente vai mostrar as diferenças básicas desse aqui, que é o nosso queridíssimo Coveve, para o Tank G que chegou hoje aqui para a gente. Deixa eu ver se minha câmera foca para mostrar legal para vocês aí. Aê, focou. Então, chegou hoje, demorou. Eu vou estar falando para vocês aqui as diferenças básicas. Além disso, eu vou estar mostrando o som, os sons aqui. Criei 4 para 7 nele rapidinho aqui, só para mostrar para vocês. E também o que acontece, porque esses pedais estão demorando, alguns produtos estão demorando bastante. Outros estão sendo recusados e estão sendo devolvidos lá para a China novamente. Vamos trocar essa ideia aí. E no final, eu vou dizer a vocês se vale a pena ou não você fazer a troca aí, ou adquirir esse novo pedal aí para o seu setup. Beleza? Então, cola com nós. Vamos lá, rapaziada. Estamos posicionados aqui. Vamos falar das principais diferenças do Tank G, do Tank G, para o Coveve. De cara, rapaziada, a gente já vê o tamanho. Vou colocar aqui o nosso Coveve aqui. Deixa eu tirar esse fio da frente aqui para não atrapalhar. E eu tenho aqui o de AC também, o de violão. Então, praticamente, ele é dois pedais no tamanho. Porém, veio algumas melhorias aí. Vamos ligar o pedal aqui. Para vocês sacarem. Então, o pedal está ligado aí. Ele contou, está fazendo a contagem ali. Então, de cara, a gente já vê que tem quatro footsuites, nove bancos. Você pode subir e descer esses bancos usando os footsuites. Eu já dou uma passada. Diferente do Cube Baby, que são só três pets e não tem banco nenhum. Um banco só, digamos assim, com três pets e três presets. Com o Midi Chef, a gente tinha um leque maior. Mas você teria que conectar um celular. Beleza? Então, outra coisa. Para resumir aqui, o Cube Baby, ele ganha, na minha opinião, só no tamanho. E na opção de Edit Preset, que aqui no Tank G não tem. Só tem o modo Live e o modo Preset, né? Pelo menos foi o que eu vi aqui de cara. Beleza? Eu já liguei ele aqui, fiz alguns threads. Crei quatro presets que a gente vai ver logo mais. Beleza? Então, aqui a gente tem o Knob de volume. Deixa eu me posicionar melhor. Primeiro, volume. Aqui a gente tem o Knob, onde você pode selecionar os IRs, Impulse Response. Mix de Reverb. Aqui você seleciona o Reverb. E tem três opções de Reverb. Room, Spring e Cloud. Três opções de Reverb. No Cube Baby, a gente só tem uma opção de Reverb. Aqui, delay. Temos aqui também o delay, o timing, o tempo do delay. Dá uma olhadinha aqui. E o delay mix, que junto com você, você vai selecionando os delays. Com o delay, ele tem o... Deixa eu ver qual é o analog, o plate e o clean. E a questão toda é o seguinte. Você não tem um controle, uma dinâmica tão, digamos assim, pequena. Quando você seleciona o efeito, ele já chega de cara valendo. Você tem que dosar, tentar dosar o mínimo. Mesmo, se você querer aquela... Um sutil, que é um timbre sutil, com um pouco de Reverb. Aquela sutileza de delay. É bem difícil você dosar isso aqui no Tank G. É um ponto negativo que eu vi de cara. Então, a gente vai selecionando. E o Decay do Reverb. Tanto o Decay do Reverb, como o Feedback aqui do delay. Quanto mais você vai subindo o Knob, até chegar no próximo efeito. É que, no caso do Reverb, vai ser o Decay. Aquela quantidade, aquela cauda. Do delay, vai ser o Feedback. Você passou, ele vai apagar o Knob. Você sobe mais um pouquinho. Ele vai acender, já é o próximo efeito. Deu para entender? Aqui, a gente tem aqui os... As modulações, que são Chorus, Phaser e Trêmulo. Temos aqui um equalizador. A banda aqui de... Ó, o equalizador a gente tem grave, médio e agudo. Uma coisa interessante. Que a gente só tinha aqui no caso do nosso... É... O pedal de AC, de violão. Ele tem aqui, né? O equalizador. Mas o de guitarra, o Be Baby aqui, não tem. Vou mostrar para você. Não tem. Já o de violão tem. Aqui foi adicionado. Grave, médio e agudo. Nove amplificadores. Dois Cleans. Quatro Overdrives. E quatro Distorções. E por último aqui, que é o interessante, rapaziada. Entra o Gate. Está até ativado, porque meus chimbres aqui... Todos eu insertei o Gate, porque... A minha casa aqui, a aterramento é bruto. É muito ruim. Então, todos eles estão com o Gate aqui. E funciona bem. E foi uma sacada interessante. Faltaram eles adicionar o nosso... Leitor. De bateria, né, rapaziada. Que a gente já fez aqui um review, um tutorial no canal. Que a gente adicionou no Cube Baby. Leitor de bateria. Eles tiveram a chance de colocar no Tank G e falharam. Porque eu vou mostrar aqui agora a parte de trás. A parte de trás, rapaziada. Olha só. Tank G. Tem um LED aceso com o nome da marca. M-Vave, né? Temos aqui um input para o instrumento. Aqui a saída para você gravar direto para o celular. Assim como o Cube Baby. Fone de ouvido. E aqui, Alt. Para a sua caixa, né? Ou para a sua mesa. Aqui a chavinha Power, que é bem bonitinha. E USB-C para atualizações, para conexões, de importar os seus IRs. E aqui, na lateral, temos aqui a saída XLR. Balanceada. Que é o outro diferencial desse pedal, beleza? Então, eles poderiam ter colocado o leitor de bateria aqui, nesse LEDzinho aqui, né? Pô, tiveram a chance, hein? De fazer isso aí. Dá para colocar, ó. Tá de boa. Tinha problema não, M-Vave. Poderia colocar de boa. Nada se cria, tudo se copia, né? Inclusive, eu vi também um amigo fazendo lá no grupo do Facebook. Não é uma criação minha. Copiei dele, trouxe para cá para o canal. Então, essas são as diferenças básicas, rapaziada, do Cube Baby para o Tanque G. Vamos falar agora nos presets aqui, né? São nove bancos. A gente sobe pressionando o FOOTSWITCH C e D. Olha lá, subindo os bancos, ó. A gente sobe, vai lá até o nove e depois ele volta para o um. Aqui a gente desce com A e B. Desceu para o nove, oito e por aí vai. Deixa eu voltar lá para o um. Pressionando aqui, a gente muda entre, ó, os dois aqui. A gente muda entre modo Live e modo Preset. Aqui a hora entrou no modo Live, piscando aqui. Tá no modo Live, rapaziada. Aqui no modo Live é onde a gente pode criar nossos timbres, né? Ativar, eu estou ativando aqui os preampos aqui e o equalizador. Aqui eu ativo, ligo e desligo as modulações. Aqui ligo e desligo o delay. Aqui ligo e desligo o reverb, assim como é no Cube Baby. Pressionei os dois ao mesmo tempo. Apareceu a letra P, voltou para o modo Preset. Pressionei, L, modo Live, edição. Se eu pressiono e seguro, entra no afinador. Se eu pressiono novamente e seguro por mais um tempo. Piscou essa luzinha, ativamos o Bluetooth. Aqui o Bluetooth, rapaziada, a gente pode estar conectando o nosso aplicativo aqui. Nosso aplicativo. Eu não estou nem sabendo mais a senha do meu celular. Entramos aqui e podemos entrar aqui no aplicativo do Tanque G, que tem lá no site. Vai estar tudo aqui no comentário fixado ou na descrição, rapaziada. Ele vai achar o Tanque G. Achou ali, eu já vou conectar. Ele parou de piscar. Como vocês estão vendo aí. Parou de piscar, eu já posso abrir o aplicativo. Deixa eu voltar aqui. E aqui a gente tem um aplicativo do Pedal. Beleza? Lembrando que ele está na atualização 25. E costuma o aplicativo não funcionar nessa atualização. Como vocês estão vendo aqui, ele não está mudando nada lá no Pedal. Estou tentando porque ele está na atualização 25. Na atualização 36, já corrige isso aí. Deixa eu voltar aqui. Na atualização 36, já corrige isso. Você vê que ele não está conectando, né? Porém, eu não atualizei o Pedal. Existem duas atualizações para o Pedal no momento, rapaziada. Que é a 26, se eu não me engano, e a 35. Tem as duas aqui, eu vou deixar também disponível aqui para esse vídeo. Lá no primeiro comentário fixado. Além do aplicativo, tem também o programinha, o mesmo programa para o PC, viu, rapaziada? Então, você pode editar seus presets, importar IRs com o aplicativo e também via PC. Macbook, se você usa iOS também, o iPhone, como eu estou usando o iPhone aqui. Para Android, tudo certinho, beleza? Então, é isso aí. São as considerações aí que eu achei legal estar falando para vocês aqui no vídeo. Agora, eu vou mostrar para vocês o timbre que eu criei. No próximo vídeo, eu vou mostrar todos os presets, como criar os timbres, como atualizar, onde baixar os programas, como está editando via aplicativo, ou Android, ou iOS, beleza? Então, vamos ver agora os timbres que eu criei aqui para vocês. Quatro timbres, rapidinho, só para não ficar muito longo o vídeo, beleza? Então, rapaziada, criei aqui um Clean. Lembrando que a guitarra aqui é uma Giannini, bem simples, a guitarra. O único captador que eu sei que está nela é o Malagoli H77, na ponte. Esses outros captadores aqui, não sei nem que captadores foi esse. Criei um Clean aqui, usando o amplificador Fender, né? O segundo ampli aí. Fiz também um Chorus, né? Lógico, eu peguei e montei rapidinho, não tem nada, nenhum timbre assim, bem estudado, né? Fiz um Drive. O Drive eu usei o quarto amplificador aqui, que é um Marshall, né? E um Drive com o mesmo Drive, agora com o Delay, né? Ou seja, rapaziada, dá para melhorar muito quando você for importar os seus IRs, né? Isso vai fazer total diferença e repare que não tem ruído. Ó. E aqui é um terror, aqui em minha casa, porque o Gate faz total diferença. Ele está ligado aqui, quase topado. Você está vendo aqui mais ou menos uma hora o Gate. Então, isso aí... Fez. E não perdeu o sustain, né? Legal demais, rapaziada. Então, é isso aí. Agora a gente vai falar um pouco aqui sobre a questão dos pedais que estão travados na fiscalização, demorando muito, como esse meu demorou muito para chegar, 30 dias. E alguns pedais que estão sendo devolvidos lá para a China. Vamos trocar essa ideia aí e saber. Talvez aí vocês podem me ajudar nos comentários também, saber o que está acontecendo. Beleza? Então, vamos lá. Então, rapaziada. Chegando ao fim do vídeo, a gente vai falar aqui agora sobre a questão dos pedais que estão ficando parados lá na fiscalização. Não está chegando nem nos correios, né? Opa, minha corrente está toda tortinha aqui. Então, o meu. Vou falar sobre o meu e o caso do meu amigo Marcos Patroni, que é o desenvolvedor do aplicativo Midchef. Ele também comprou esse pedal, o Tank G, junto. Praticamente a gente comprou junto, o mesmo fornecedor, o mesmo valor. E o meu demorou pra caramba para chegar. E o dele, rapaziada, simplesmente a fiscalização... Antes de chegar para os correios aqui no Brasil, existe uma fiscalização sobre produtos, eletrônica, alguma coisa assim. Vocês podem me corrigir aí quem entende mais sobre o assunto. Que a galera fiscaliza para ver se esse produto tem autorização para entrar no país ou não. Esse pedal foi para a fiscalização, ficou lá 5, 6 dias sem o correio atualizar, sem o site, o aplicativo dos correios atualizar. Porque não estava com os correios, estava com a fiscalização de produtos, eletrônico, alguma coisa do tipo. Eles olham e veem se o produto pode entrar no país, depois liberam para o correio. Depois o correio vai fazer aquele sistema arduaneiro lá, né? Para ver se tem tributos. E depois libera o seu produto para a sua casa aí. Então, aconteceu comigo. Ficou parado 6 dias, mas liberaram o meu pedal. Depois o correio foi lá e liberou, porque a gente já paga a taxa no ato da compra. Antes você comprava, chegava aqui, o correio analisava, ó, vou taxar isso aqui, esse aqui não. Como a demanda é muito grande, muitos produtos passavam e alguns produtos eram taxados, era bem raro ser taxado. Agora não, as taxas com a remessa conforme já estão inclusas no ato da compra. Então, passou de 50 dólares, fica uma taxa bem absurda. Abaixo de 50 dólares dá para comprar. Eu paguei 308 reais nesse pedal, já com as taxas, foi 50 e poucos reais de taxa. Então, valeu a pena, passou. Só que o pedal do meu amigo Marcos Patroni, no caso, foi para fiscalização antes de chegar ao correio. E lá, eles resolveram simplesmente falar, não, esse produto não vai entrar no Brasil. A gente vai devolver. O motivo a gente não sabe, porque é um produto grande. Então, eles olham a demanda daquele vendedor, vendeu muito, um produto abaixo de 50 dólares. Então, eu acho que eles deduzem que aquilo ali foi, talvez, uma trapaça do vendedor para o produto chegar no Brasil com valor abaixo de 50 dólares. E aí, eles vão pegando esses produtos aí e vão escolhendo aí, por sorte ou azar de quem compra, entra ou não entra no país. Dê a sua opinião sobre isso aí, beleza? Outra coisa, vou falar, vale a pena as considerações finais? Vale demais, rapaziada. O upgrade aqui foi absurdo. Foi absurdo no pedal. Que é relação de som, eu já gosto do som do Kuveve. O Kuveve tem um som legal. Dá para tirar som com ele, só que ele é bem limitado, né? Eu nunca levei ele para o palco, porque eu toco assim, é muita correria. Eu sou freelancer, toco nas bandas de forró, de arrocha, de sofrença, essas coisas. Então, é correria. Já esse, esse vai para o palco. Final de ano, eu tenho alguns shows, já vou programar ele para levar, porque ele me dá uma demanda maior de presets, rapaziada. Além de quatro aqui, eu tenho nove bancos para mais trinta e dois presets, fora os quatro que eu já tenho no primeiro banco. Além de a saída balanceada, XLR, que te dá aí uma qualidade melhor lá para o seu mix, tirar um som lá no PA. Então, ele vai para o palco. Eu recomendo, cem reais a mais que você vai gastar, vale muito a pena fazer o upgrade. Não se desfaz do seu Cube Baby, deixa ele guardadinho, ele é tão baratinho, tão pequeno, ele ganha. A vantagem do Cube Baby é essa, cabe no bolso. Esse aqui não cabe no bolso, rapaziada. Você vai ter que colocar no seu board. Esse aqui cabe no bolso, beleza? Outra coisa vantajosa aqui é a bateria, 3.000 mAh. A autonomia dessa bateria, cara, deve durar aí mais de uma semana ligado. Já aqui, a gente sabe que dura algumas horas aí, 3 horas, que já é o bastante também para você fazer um som, beleza? Aquele abraço, nego guita. Espere os próximos vídeos do Tank G, porque vai rolar muito vídeo aí, muito preset para a galera aí. Vou estar criando aí, deixando disponível para vocês sobre atualizações, sobre os aplicativos. Esse foi um vídeo mais ou menos completo. Um abraço, tamo junto, se inscreve no canal.